Música Serviços do jornalismo e o importante é que você faz a informação no educa a cidade da Uncira onde muda a mentalidade e cuida o ambiente. Turma e a companhia reportagem de BGMN preparou-me. Música Música Tinan Tinan, o mundo da liberdade de imprensa celebra o todo o fulano maio. O objetivo é que a sua consciência respeita e defende o direito da liberdade de expressão. É uma rota e o mundo do tomac dedica-lhe um especial-lhe a tu comemora-lhe o jornalismo união, onde ele reflete o desafio síria e o jornalista assouro, no mostro-fou-ondra para o jornalista síria e o serviço. Música Press for the planet, jornalismo in the face of the environmental crisis, colhe entretun imprensa ba planeta, jornalismo e recrise ambiental nhe oin. Música Crise ambiental nhe o safetadit bambiente no ecossistema síria, su no raio, 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 além de ne, o mudança de tecnologia ne be avançado e o mundo o rinor, a que a indústria boboa tira no polo sal macaz, ne contribui o de ramos su crise ambiental nhe o planeta raio nhe. Música Música Então, do que depois de uma meia conhece a comida, depois a criança as crianças não vem, luta as imagens no meu nome. A mídia, a informação, a gente vai todo primeiro, porque as pessoas estão acompanhando. Porque as pessoas não vão entender. Eu andei... Eu andei nós, minha irmã é como um homem, a família e a família, mas eu entendi com a sua vida. Na minha vida, eu tenho a minha cidade. Uma grande participação de vocês tinha que chegar fora. Dois dias de água passada. Além disso, eu estou sem elas. Durante a parte do Governo União, o Serviço da Comunidade de Cidade, que possam informações sobre os cidadãos que possam cuidar o ambiente e o território nacional, talvez seja a realidade, os cidadãos que possam ter consciência podem continuar contribuindo ao estragamento e a realidade. O Serviço da Comunidade 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 e amanhã há um mês para dar um poder sobre o seu poder e o seu poder de fazer o público com uma possibilidade de problemas ambientais para o seu risco de uma geração. Também precisamos de uma gestão para o seu poder de garantir o ambiente para o seu poder de fazer o seu poder e para o seu poder de fazer o problema ambiental sempre acontece no Timor-Leste. Temos consciência de que o seu poder de fazer o seu poder e que o seu poder de fazer o seu poder de fazer o seu poder. Equipe Cobertura, GMN.